Bandeira de Ferro Os legionários da Kaito nos observam, Guardião. Mostre a eles por que devem continuar do nosso lado. Zona C, capturada. Os oponentes tomaram a Zona A. Zona B, capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B, perdida. Os oponentes tomaram a Zona B. Zona C, perdida. Seus oponentes passaram à frente. Os oponentes tomaram a Zona C. Zona A, capturada. Foram dois. Opa, opa. 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 Zona A perdida Os oponentes tomaram a Zona A Zona A perdida Zona A perdida Dez segundos Deixemos os lobos descansarem A caçada terminou Essa vai ser boa Os oponentes tomaram a Zona C Zona A capturada Os oponentes tomaram a Zona B Restam cinco minutos Zona A perdida Zona C capturada Sharks devem invejar sua força Os oponentes tomaram a Zona A Os oponentes tomaram a Zona A Os oponentes tomaram a Zona A Zona B A outra caçada começará a emprego. Zona B capturada. Os oponentes tomaram a Zona A. Restam três minutos. Está quase no fim. Não deixem eles levarem essa fácil. Zona C capturada. A vantagem das Zonas é de vocês. A vantagem das Zona A. Zona C perdida. Zona A capturada. Zona C capturada. Zona A perdida. Os oponentes tomaram a Zona A. Restam um minuto. Zona C perdida. Rota desacontece. Os senhores do ferro nunca desistiram. Vocês também não irão. E se forçam um minuto. Os oponentes tomaram o nosso, ouçam um minuto. Os oponentes tomaram a Zona A perdida. Os oponentes tomaram. Os oponentes tomaram a Zona A perdida. Amém. 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 Amém.